Hoje é sexta, 18 de novembro e entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Ontem bati um papo com o Vitor Severino lá no Resenha com o TF, meu outro canal aqui no YouTube. Nós conversamos ali por quase duas horas, o papo ficou bem bacana, modéstia à parte. Se vocês não assistiram a entrevista, assistam. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Duas horas de papo ali, de repente você hoje, no teu serviço, na tua casa, coloca ali o play pra rolar lá no Resenha com o TF, meu outro canal no YouTube, que eu tenho certeza que vocês vão curtir esse bate-papo. E eu perguntei pra ele sobre a estrutura, como eles encontraram e como está. Botafogo teve a sua estrutura evoluída. E esse é um ponto positivo, visando a próxima temporada, mas ainda, claro, bem abaixo do que pode ser. E outro detalhe, o Campeonato Estadual voltou com aquela regrinha, máximo de três rodadas sem os times titulares. E aí, o que vai acontecer com o Botafogo por causa da excursão que pretende fazer na Europa? Tudo isso dentro desse nosso Giro de Notícias de agora. Roda a vinheta. Daqui a pouco eu tô de volta. E aquele regulamento do Campeonato Carioca, onde as equipes precisam jogar quase todos os jogos com a sua equipe titular, segue no Estadual de 2023. Vou ler aqui o artigo onde fala a respeito deste detalhe. A associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da Ferg, deixar de utilizar sua equipe considerada principal após a terceira rodada da Taça Guanabara, perderá o valor correspondente à totalidade de sua cota fixa mínima de direito de transmissão do contrato coletivo. E, caso já tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente à cota mínima estabelecida para um dos grandes clubes aderentes, que seja revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato e signatários do contrato de transmissão coletivo. Esse é o artigo número 50 do campeonato. Olha, e isso eu entrevistei o Rubens Lopes lá no resenha e perguntei justamente sobre esse tema. Ele disse que não, não tem multa e o regulamento coloca uma multa. Segundo o presidente da Ferg, quem define se tem multa ou não são os clubes. Agora, como ninguém tem acesso ao arbitral da Ferg, a gente não sabe. O Botafogo tem tentado trabalhar nos bastidores para que consiga fazer ali a sua excursão nos Estados Unidos, consiga ter ali um tempo para fazer a sua pré-temporada. Hoje você não tem contrato de TV no campeonato estadual. Ninguém tem nada para ter ali de vencimentos. Existe ali a conversa para cada competição receber ali pelo menos 70 milhões de trocínios e etc e tal. Mas ainda você não tem nada a respeito do campeonato carioca de 2023. Você tem a possibilidade das negociações coletivas ou das negociações individuais, já que o torneio tem ali dentro dos seus parâmetros a lei do mandante. O que é a lei do mandante, explicando novamente, é aquela onde apenas os times que jogam em casa têm o direito da transmissão. Se, por exemplo, o Botafogo não quiser fechar com a Ferg e quiser negociar isoladamente com o pay-per-view ou com alguma TV aberta para que seus jogos sejam transmitidos, Ok, o Botafogo tem total direito, já que existe essa lei para ter os jogos do campeonato carioca. Mas vamos aguardar ainda o que vai acontecer nessas negociações que estão acontecendo nos bastidores, porque existe uma cláusula ali. Ele tem um pedaço que é bem interessante. Associação que sem motivo justo, assim reconhecido pelo DCO da Ferg, deixa de utilizar sua equipe considerada principal após a terceira rodada. Botafogo volta de férias no dia 5 de janeiro. O campeonato carioca começará no dia 15 de janeiro. Tem ali pelo menos 30 dias. Na entrevista com o Severino, ele fala que uma pré-temporada são 6 semanas para você ter ali o time bem ajustado. Isso daria ali 45 dias. Então o Botafogo estaria certamente pronto para jogar o estadual no dia 10 de fevereiro. Então você teria ali 3, 4, 5 rodadas da Taça Guanabara. Vamos ver o que vai acontecer nessas conversas de bastidores para a gente entender como o Botafogo vai montar o seu time visando o campeonato carioca, como será este acordo com a Ferg para que tudo aconteça. Mas, novamente, aquela regrinha chata, né? Que você tem que pagar multa agora em relação a isso, né? Também acho que é um exagero, né? Você não joga, não recebe. Não quiser colocar o teu time titular. Mas pagar multa... Aí não, né, dona Ferg? Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam o canal deste careca que vos fala. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Teremos o segundo ainda no almoço. Teremos o terceiro, Noite ao Vinegra. E tem entrevista com o Severino, que eu vou colocar um trecho agora aqui para vocês poderem acompanhar. Quando ele fala sobre estrutura, muita gente pergunta a respeito disso. É só um spoilerzinho do que vocês poderão encontrar lá no Resenha com o TF. Caso vocês queiram acompanhar na íntegra esse bate-papo, link está aqui embaixo, ó, na nossa descrição. E hoje também nós teremos alguns cortes. Ali não todos os cortes. Coloco sempre alguns cortezinhos lá no Resenha com o TF. Entrem no Resenha. Vocês vão gostar demais desse meu outro canal. Para quem gosta de futebol, quem gosta de bate-papos. Vocês vão gostar demais. Vejam aí o que o Severino fala sobre a estrutura do Botafogo, como eles receberam e como ela está neste momento. É um ponto que vocês comentam também sobre a estrutura. Vocês foram enganados, né? Nós não fomos enganados. Assim, contaram só a metade da história para vocês. Não contaram a história toda. Vamos colocar as coisas desta forma. Uma coisa é aquilo que se diz, outra coisa é aquilo que se vê, não é? O que vocês achavam que encontrariam isso na reunião que vocês fizeram para aceitar a proposta do Botafogo? E o que vocês encontraram? Qual é o tamanho da diferença? Olha, eu tenho que ser sincero. Nós não fomos enganados porque nós sabíamos duas coisas. Em termos de estrutura para treinar, iríamos ter o anexo. Iria ser remodelado. A própria estrutura do estádio teria de ser remodelada. E foi o vestiário hoje em dia. Não tem nada a ver com o vestiário que nós encontramos. Algumas áreas comuns foram remodeladas. E nós, no início, até tínhamos dificuldade com a questão do L'Aulnier. Foi no ano passado que seria difícil. Porque os gramados não eram bons. Por várias questões de apoio ali nos edifícios. Então nós viemos para aqui a pensar que íamos para o anexo. Só que nós não tínhamos noção que o anexo... Estava naquelas condições. E aí surge a questão do L'Aulnier. E o Luís começa a insistir muito, muito, muito. E ele diz, não, a equipa tem que ter gramados de qualidade. Nós não podemos andar a querer contratar jogadores. Fazer o projeto crescer e trazê-los para treinar aqui neste campo. É muito difícil. E a estrutura foi toda atrás. Eu só tenho que falar bem das pessoas. Todo mundo disse realmente que é verdade. Este gramado não existe. Além de ser de grande impacto, muito duro. Uma superfície muito dura. E só no L'Aulnier, no caso. No L'Aulnier, no início, também era... Todos eles melhoraram muito. Os do L'Aulnier e o próprio anexo e o do próprio Nilton Santos. Mas foi isso. O projeto, entre aspas, L'Aulnier, foi reformulado de certa forma. Surge porque chegamos à conclusão que não íamos ter condições. Não só no campo em si, mas o próprio vestiário do estádio. Aquela caminhada que tinha que ser feita até ao campo. Os jogadores também precisam desse... É bom que os jogadores chegavam aquecidos, né? Chegavam aquecidos, claramente. 15 minutos de caminhada ali. Todos os jogadores queixavam-se muito daquele piso. Eles conheciam aquele piso, a estrutura. Eles diziam, olha, este piso é muito duro, é muito rígido. É difícil jogar aqui. E no L'Aulnier, no início, também aconteceu isso. Foram quantos meses, assim, de condições ruins? Hoje o Botafogo tem uma condição regular. Melhor, sim. Mas ruins. Foram quantos meses de trabalho ali, o Victor? Não sei dizer quantos meses, mas os primeiros três meses terão sido muito difíceis ali. Tínhamos o mínimo. Tínhamos as condições mínimas. Mas tu conheces o L'Aulnier, provavelmente já entraste ali e sabes que aquilo precisa de ser remodelado, como é óbvio. Mas qual é que era a nossa prioridade? A nossa grande prioridade era conforto mínimo, ter um local para a equipe, para vestir. Hoje tem um vestiário minimamente aceitável. Já, hoje já temos um vestiário, mas esse existe aí há cerca de um mês, talvez. Portanto, até há um mês atrás nós tínhamos salas separadas onde os jogadores se equipavam, dois a dois. Tinha um local para tomar um ducho. Eram as condições mínimas, mas nós queríamos criar um vestiário e também não tem só a ver com as condições melhorarem. Uma equipa de futebol tem que estar junta, como é que eles vão interagir uns com os outros? Numa era de tecnologia, de redes sociais, os jogadores já ficam ali no seu celular, no aplicativo, olhar para o Facebook, para o Instagram, etc. Se eles estiverem dois a dois, pior ainda. O que nós queríamos era que eles estivessem juntos. Mas o clube proporcionou, hoje em dia já existe um vestiário coletivo no L'Aulnier. E a previsão é de que ano que vem, 5 de janeiro, quando vocês voltarem de férias, é uma melhora no L'Aulnier? Tem ali algumas coisas que vocês já deixaram, alguns pedidos feitos para a diretoria? Alguns pedidos já fizemos, estamos a falar de coisas mínimas. O que é, por exemplo? A questão da estrutura da cozinha já foi melhorada, o espaço neste momento já não tem nada a ver, já é um espaço muito mais agradável, onde se podem tomar as refeições. A questão do vestiário, a questão dos acessos aos campos, do parque de estacionamento. Há questões que muitas delas nem têm nada a ver com o treino em si. Mas tem a ver com o conforto mínimo que uma equipa de futebol tem de ter, não é? Agora, até isso também depende muito depois da questão política do que é que vai ser o L'Aulnier, porque isso eu também não sei dizer sinceramente o que é que vai ser. Isso está lá no segredo dos deuses com o proprietário do nosso clube. Se vai ser ali o CT, se não vai ser ali, se vai ser dedicado à base, se vai ser em outro local, sinceramente nós também não sabemos. Enquanto não sabemos, aquilo que nós solicitamos é ter o mínimo de condições ali. O principal é ter gramados de qualidade. Só com gramados de qualidade é que podemos ter menos lesões, mais qualidade no treino, mas agora já temos, felizmente, a... Os três campos estão bons? Os três campos estão bons neste momento. Vocês vão pedir mais algum campo? Não, os três campos são mais do que suficientes para uma equipa treinar. Nós fazemos uma utilização gradual dos campos, treinamos, às vezes, numa sessão de treino, utilizamos os três campos. É isso, meus amigos. A estrutura tem que melhorar, mas parece que ela já tem ali um upzinho, né? Que ela já melhorou um pouquinho. A gente torce que ela evolua cada dia mais e mais e mais. Vamos torcer, é o que a gente pode fazer. Tamo juntos. Canal do TV feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Um beijo, eu ganhei essa camisa aqui do Severino de presente. Obrigado, Seva. Camisa de jogo, ó, do Felipe. Camisa de jogo aqui, ó, do Sampaio. Camisa com autógrafo do Sampaio aqui atrás. Sampaio 94, camisa do Sampaio, que eu ganhei ontem lá no Resenha. Ó, e vocês têm até oito da noite para acompanharem lá a entrevista, e vocês podem ganhar até uma camisa do Severino lá no Resenha com o DF. Corram lá, vão dar no mole. Tamo junto, valeu, fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.